Olá, Enzo e Valentinas! Como estamos? O vídeo de hoje é um vídeo que é um marco aqui nesse canal, viu Enzo? Viu, Valentina? Porque eu queria dar as boas-vindas ao assunto K-pop. Profundamente ou não, isso vai de você. Mas hoje a gente vai falar sobre ele, o reizinho. Vi, Bui, Te, Te-Te, Te-Hon. Eu treinei bastante pra falar o nome dele corretamente. Por favor, ARMYs, não me cancelem. Caso você queira me cancelar, eu vou provar que não. Porque eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupial. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e tutupão. Eu não tenho muito vocabulário além de tutupão, como você percebeu. E também estou aqui no YouTube, né? Que é onde você tá vendo esse vídeo, eu espero. Se não tiver vendo, a polícia vai bater aí na sua casa, tá bom. Esse vídeo já é uma série aqui no canal. Roupas feias até fulano usar. Hoje não é qualquer fulano, não. Eu ensaiei bastante o nome dele. Também conhecido como Vi, ou na pronúncia coreana como Wee. Wee é um som que a gente não tem no português. Wee. Mas o nome dele é Te-Hung. Ta-Hung, que eu falaria. Mas eu estudei Te-Ta-E, Te-Hung. Isso eu vi uma professora de coreano falando. Não vem falar que eu tô falando errado aqui não, tá? Hoje eu vou falar do roupas feias até o Te-Hung usar. Tudo bom? Então, inclusive, eu preciso de um curso, de sei lá, um caminho pra me introduzir ao K-pop. Por quê? É um universo muito grande. Eu sou lerdo. Eu preciso de dicas. Então, se você quiser já deixar aí umas dicas de uns grupos, umas músicas que eu deveria escutar, pode comentar aí também, por favor. Estou aberto, tá? Essa primeira roupa, eu já vou começar com ela, que parece o terno do máscara, só que rosa. E aí tem uma gola alta, azul. E um casaco marrom, com a textura que eu não sei se é brilho ou se é gota. Sabe, é um respingado. Eu mandaria um modelo pra casa, se eu tivesse vendo ele aí no desfile. Agora, quando o reizinho usou... Engraçado, né? Teve uma alteração aqui de cor nas fotos, que eu não sou doido. Porque o casaco tá a mesma cor. Agora, o terno e a blusa de gola alta tá diferente. Gente, ele carrega o look não só pela pose, mas também... Olha esse rosto. O que os coreanos fazem, né? Eu sei que é muito skincare, mas assim, olha essa pele toda lisa. Nossa, meu sonho. A pele dele, um mármore, e a minha um chapisco. Por isso que a gente não pode se comparar na internet, né? Mas enfim, tô eu aqui. Mas é, realmente ele levou bastante essa roupa. Porque, meu Deus. No modelo tá uma coisa bem bicheiro, né? O conceito de bicheiro eu trago muito aqui no canal. Porque ele é muito flexível. Ele pode ser aplicado a diferentes circunstâncias. Essa é uma delas. Mas nele eu gostei. Ficou uma coisa bem elevada. E olha que ele tá usando o look inteiro, tá? Ele não tá usando uma parte ou outra, não. Inclusive, todos do BTS têm usado muito essa coisa do terno, né? Eu não entendo. Acho que essa é uma das minhas preferidas dessa lista. Por quê? Quebrou tabus, né? Quebrou um tabu, pra mim, já me ganhou, entendeu? Tem que quebrar um tabu, tem que lacrar. O cheiro de lacre. Eu sou apaixonado. E aí é uma modela que está usando uma roupa bem da xexelenta. Com um cintinho meia boca. Eu queria saber... Aqui tá FE. Será que é Fendi? Não, tá bom. Não, não, não! Agora, nele, eu senti que teve um lacre. É uma roupa bem de show, inclusive, mesmo. Eu achei que ficou melhor nele do que na modela. E olha que a modela foi pensado pra ela vestir. Não quero aposentar nenhuma modela aqui, não. Só uma. Você sabe qual. Não preciso falar. Pra bom entendedor, meio palavra basta. Essa aqui, eu não acho estranha. Tão estranha a roupa em si. O que me incomoda é o caimento. Tipo, cor, textura aqui. Até passa que eu gosto de umas coisas meio marmorizadas, assim. A calça, eu não gostei. Eu já julguei uma roupa dessa coleção aqui. Ou eu tô doido? Não sei. Eu só sei que quando ele usou... Gente, eu sou suspeito pra falar. Porque eu amo um cabelo azul. Eu já tive cabelo azul. Vai lá olhar no meu Instagram. Se eu não tiver arquivado, tá lá ainda. E eu amei as cores. Eu também sou apaixonado por rosa, né? E azul? Ai, tem um anel aqui. Ai, um anel de rosa. A foto inteira tá perfeita, né? Ai, amei os colares também. Chanel. De novo, olha essa pele. Ai, eu vou acabar esse vídeo mal. Me sentindo frio. Nossa, e que tênis lindo. Parece os tênis do Kanye, né? Kanye do oeste. Agora conhecido como... Yeah. É. TT realmente... Me convenceu. Pode estar usando, sim, esse look. Pode desfilar, inclusive. Esse, gente. Não sei se já jogou Animal Crossing. Não. Vou colocar uma referência mais pop. Esse aqui tá parecendo roupa de porteiro de hotel chique. E não tá bom. Até o modelo tá meio triste de tá usando essa roupa. Alegria. Três coisas que o modelo tem que saber. A cara de sono, mas ainda assim seduzindo. Eu quero manter os inscritos nesse canal, então não vou fazer. O modelo tem que ter uma boa postura, né? Um bom catwalk e sal. Na foto do modelo não mostra o caimento da calça, né? Que bundão, hein? Chocado. Eu não sei se é porque o caimento da calça deu uma coisa mais sereia. Ele tá usando uma composição bem parecida. Eu acho que a camisa muda e aqui tem a adição da gravata. É. Aqui teve um lacre, viu, bebês? Porque, nossa. Eu acho que os BTS só usam esse terno porque eles conseguem carregar. Nem todo mundo fica bem de terno. Porque pode ficar com um caimento estranho. E aqui, nossa, eu vi e carregou. E olha o cabelo impecável. Outra coisa. Eu tô sentindo que nesse cabelo, esse penteado é um filhote de mullet. Também nem todo mundo consegue carregar. Coreanos, japoneses. Nossa, eu fico assim impressionado. Passo males com o tanto que eles conseguem carregar um look simples. Eu não tenho postura, não tenho estilo. Nossa, eu tô usando esse vídeo pra destruir minha autoestima, né? Não vou continuar esse argumento. Nem é um argumento. Aqui a gente já vê referências do Brasil. Pra você que é fã de carrossel, trago aqui Cirilo. É o mesmo esquema. Um coletinho, uma brusinha e uma calça preta com a gravata. E até flores ele tá segurando pra Maria Joaquina. O modelo carregou. Aliás, que modelo, né, meus amores? Nossa, que óculos bonito. Eu tô tentando fazer outros elogios pro modelo pra evitar falar dessa roupa feia, né? Eu gosto da calça de couro, isolada. Não gosto da camisa, nem isolada. Feia, 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 feia. Ah, eu gostei da luva também. No reizinho. Nossa, mó quebração, né? Ele deu uma mudada, né? Puxou uma manga. Nossa, essa camisa é muito feia. Manteve a luva. Nossa, eu amei essa calça. Nossa, vi. Talvez eu tenha um crush. Fica aí pra você julgar. Isso aqui é Gucci, eu tenho certeza. E não, tá bom. Esse modelo aqui já apareceu em outros vídeos. Eu acho que foi no da... Do Alipa. Ou do Harry Styles. Acho que foi do Harry Styles. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir, inclusive. Falei do menino estilos. Eu amei a calça roxa. Não gosto desse caimento que é nem justo, nem solto demais. Esse blazer, não. Essa camisa, também não. E aí, coloca uma touca, um óculos. Eu não entendi o conceito. Tô até curioso pra ver como que tá no menino V. É. Trouxe aqui o bicheiro? Trouxe. Eu falei que era Gucci, ó. Tem uma etiqueta de todo tamanho. Gucci. Bem lá no pé. É, o negócio é ter corpo pra vestir essa calça. Nossa, que corpão. Eu realmente tenho um crush. Pera, deixa eu entender. Parece que é uma bata florida. Com essa estampa de girassol. Aí depois tem uma camisa. Eu tenho uma camisa igual essa. Vai lá ver, tá? Eu e Vi, ó. Coordenados. No vídeo da Cara DeLavine, que eu estou, inclusive, inspirado num look bicheiro pra gravar esse vídeo. Se você quiser saber o porquê, também vai lá assistir. Esse talvez seja o meu menos favorito desse vídeo. Mas assim, ele segurou. Se você visse na rua o modelo, você ia falar, não. Eu, pelo menos, se eu visse o Vi na rua, eu ia falar, é. Esse aí é dele, esse estilo. Não tentou forçar, não. Mas que tá bom, bom, bom. Tem que ter muita atitude. Ah, Gucci, de novo. Eu não achei tão ruim, não. Inclusive, gosto muito dessa manga desconstruída. A cor... Pra passarela é bem... Mas, vamos ver como ele usou. Ah, ó. Isso aqui é uma inspiração bem Gucci, né? Um pouco do social, um pouco do esportivo. Atleisure. Que é atleta e lazer. Que é tipo um look mais despojado. Vem do leisure. Leisure é tipo, ai, vou dar um rolê na praça. Esse tipo de lazer. Ai, o dele eu gostei. Olha como que ele foi inteligente. A composição é... O moletom é azul. A cor mais forte, né? Na roupa. Aí, depois, tem a listra branca. E o escrito de vermelho. O reizinho soube combinar muito bem. Porque ele colocou uma camisa branca. E uma gravata vermelha. Eu acho que tá meio caricato. Mas, assim, né? Ele tava no palco, claramente. Então, serviu. Essa aqui, gente. Se eu visse um modelo usando isso na passarela. Eu também ia falar assim. Não, pode ser. Nele, também trouxe... Ai, pausa pra falar desse cinto. Que tem uma tira de couro. Mas, ao invés da fivela, ao que tudo indica, é um lenço. Que é ele? Gostei da composição aqui. Eu acho que deu uma harmonizada. Nossa, ele tá bem diferente aqui. O que que tá acontecendo? Eu não sei se é o cabelo. Se ele tava com mais bochecha. Ele tava com o rosto mais quadrado na foto anterior. Coreanos, né? E suas plásticas. Inclusive, vem aí, viu? O antes e depois dos idols de K-pop. Vem aí. Aguarde. Ai. Essa aqui eu amei. Nossa. As aves para o amor? Meu francês é bem ruim. Nunca aprendi. Ai, eu amei essa blusa. Ah, não. Com essa toquinha, não. Nossa, modelo. Tá precisando dormir um pouco. Que bolsas são essas? Agora, no V. É, realmente. Olha como que ele tá diferente, gente. Não é a mesma pessoa. Não é possível. Eu não tô doido. Ele colocou boca mesmo. Eu gostei muito da cor do cabelo aqui. Tá uma vibes bem quinto elemento. Queria saber de que roupa é essa marca. De que marca é essa roupa. Nossa, eu queria. Eu tô cheio dos pets. Nossa, eu levei esses pets pra Polônia. Pra Estônia. Voltaram pro Brasil e eu não apliquei nenhum. Eu vou aplicar. Esse aqui. Nossa. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu sei dizer que tá bem ruim. O chapéu. Essa estampa. Esqueci o negócio. Tessel. Tessel que fala. Esses negócios que fica amarrando cortina. É Gucci isso? Tá feio. Nossa, e ele usou o mesmo colete. Por que que nele tá bom e no modelo tá ruim? Ah. Nem ele deu uma minimizada. Porque tá bem over, né? Tá bem saturado no modelo. Mais uma vez. Esse é o modelo que eu falei. Não, pode descer, meu bem. Pode descer. A gente terminou o desfile aqui. Nossa, gente. Tem um achou que ele, inclusive, é um lenço. Acho que é um lenço. Ele realmente deu uma elevada nesse look, né? O colete brilha. Engraçado. Eu não sei se é por causa da composição. Nossa, ele tá com o pé em cima da poltrona. Achei chique. É rebelde. Não. Ele deu uma aliviada aqui, né? Porque o modelo... Eu não sei se o modelo é branco demais ou ele tá com alguma coisa aqui. Acho que ele é só branco demais mesmo. E refletiu demais essa parte aqui. Do pescoço. Acho que o Vita me tirou o sapato do modelo. Exatamente. Tá com o mocassim. É, meus amores. É que realmente não tem o que discutir. Ele realmente melhorou bastante essa roupa. Essa aqui... Eu gostei no modelo. O modelo tá bem triste, né? Talvez seja por isso que no modelo não carregou muito. Vamos ver nele. Nossa, vibe roqueiro, né? Será que ele escutou o Lívia Rodrigo? Eu amei. Eu acho que o modelo não tá usando nada por baixo, não. Porque o casaco tá fechado, né? Talvez ele tá usando, só não tá aparecendo. Ah... Ele tá usando um gorro diferente. Nossa, o V é muito bonito, né, meus amores? Ele pôs boca, né? Ajudou doce já pra fazer o antes e depois. E ele vai tá lá. Engraçado, né? Por mais que a roupa seja bem melhor nele do que no modelo, o modelo tá numa vibe bem dark. E ele tá na praia? Com essa roupa? Casaco, camiseta, gorro. Tem que ter coragem. Meu Deus. Nossa, o modelo. Nossa, tá ruim da cabeça aos pés. O gorro eu tenho até um parecido. Agora esse óculos, horroroso. Essa corrente, horrorosa. Gucci. Inclusive vem aí um cesto de Pandora da Gucci. E a luva, meu Deus. Não. Isso aqui tá parecendo estampa de conjunto japonês. A estampa é bonita. Mas nessa composição aqui, não. Eu gosto das cores também. Nossa, tá bem feio. Nele, ahhh... Ele usou a calça. Porque ele não é bobo, né? De passar vergonha assim, desse jeito. O caimento da calça é perfeito. Nossa. Ai, tem um suspensório ainda de couro, marrom, chique. E lá atrás, o amigo que eu não sei quem é, porque a cara tá cortada, tá usando uma camiseta também muito bonita. Que é a do conjunto, mas que eles desmembraram, porque eles são um grupo. Então assim eles fazem a coesão no palco. Nossa, eu sou tão bom em semiótica, né? Essa aqui no modelo não tá boa, eu já vou adiantar. Que sapato horroroso. Com esse trem laranja. Essa bolsa também não rola. Eu gostei só da parte de baixo. Que é o terno. Esse casaco marrom. Gente, casaco marrom de couro. Tem que saber usar. O modelo tá triste. Você vê que o modelo tá triste. Nossa, ele usou tudo. Ah não, ele não usou o sapato. Nossa, parece que o casaco é de madeira. De tão marrom que é. Só sei que o reizinho carregou. Nossa, que cabelo lindo. Ai, não posso olhar muito, senão eu vou ficar triste. Nossa, tá horrível. É uma blusa amarrada aqui com um laço. Isso é Gucci também. Com a jaqueta preta, com uns tons... Uns motivos meio navarro. E um jeans. O famoso high-low. No caso, eu só achei low. Ah, ai, nossa, ficou muito show. Esse look show de show, tá? Não é o que eu falei. Nossa, que look show. Não. Ah, ele só usou a jaqueta. Esperto. Porque o jeans, ele usou um jeans rasgado. Nossa, eu veria um clipe. É de clipe? Não. Mas eu veria. Esse aqui, gente. Esse casaco florido. É bonito. Mas eu não gostei. Acho que no modelo não brilhou, né? Eu gostei, tipo, do monocromático preto de baixo e tal. O modelo é que não tá me vendendo. Nossa. Nossa, ele é o mais bonito? Não sei. Ah, se bem que o RM é bem... Nossa, é... Ai, não sei, gente. Vamos falar da roupa. O casaco é lindo. Nele brilhou. Ai, é isso. Uma coisa que eu gosto é, tipo assim, o cabelo muito preto. Quase preto azulado. E a pele muito fantasmagórica. Mas um fantasmagórico bonito. Uma cor nos lábios. É isso, então. Vou procurar mais sobre maquiagem coreana. Pra ver se eu fico bonito. É sério? O salsicha do Scooby-Doo saiu direto do Scooby-Doo. Para as passarelas. E aí, do nada, uma sacola. Nossa, essa calça é horrorosa. Aí tem uma camisa jeans. Uma flor vermelha. E um paletó igual do Jack Skellington. Não gostei. Nossa, ele usou praticamente tudo que o modelo usou, né? Tirando a sacola e o sapato. Eu vou falar que vende. Eu não compraria. Mas pra outras pessoas pode vender. Ah, esse aqui é meu favorito. Uma coisa bem chanelzinha, né? Essa estampa. A gola. Os detalhes em preto. A estampa. Já falei da estampa, né? A cor. Eu só não gostei da composição na modelo. Que eu achei bem... Nossa, amei o cabelo. Amei a blusa roxa por baixo. Nossa, esse negócio é muito bonito. É um colete, né? Queria usar. Ficou bem anos 80. Eu gosto. Sabe uma coisa que eu amo? Quando você se inscreve. Quando você deixa o like. Quando você manda esse vídeo pra alguém. Ah, Hermes. Eu fiz esse vídeo. Eu me preparei psicologicamente. Por quê? Agora eu quero aclamação, entendeu? Joga, sei lá, no Twitter, em fórum, Instagram. Qualquer lugar. O importante é espalhar a palavra moreiro. Tá bem? Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você gostou? Eu gostei. Eu amo fazer roupas feias até alguém usar. Os meus favoritos até agora. O da Rihanna, que foi o primeiro. O do Vi, que eu gostei muito. O do Harry Styles foi forçado. Mas eu gostei. Tipo assim, roupas que você só vê ele usando. Ninguém mais. É, eu gostei de todos. Vou deixar aqui a playlist pra você assistir também, tá? Enzo e Valentina. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Cosmo de soup. Meu Deus. Meu Deus. Pai. 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 Obrigado.